E aí galera, voltando aqui pro canal com mais um vídeo, dessa vez galera, o vídeo de hoje aqui é sobre FIFA 16 pessoal Sim cara, vamos continuar aqui o nosso querido modo carreira com esporte, beleza? Bom, eu sei que nos últimos dias a gente não teve vídeo né pessoal, mas também foi um problema meu aí pessoal, pessoal Que eu não tive condições de gravar aqui em casa, não deu tempo e quase fazer nada Então eu peço desculpa aí pelos dois ou três dias sem vídeo aí, não sei direito O importante é que eu tô de volta aí, vou gravar mais uns vídeos na sequência Então pra apoiar a série já deixa aquele seu like aí, vamos tentar bater 150 O último episódio foi bem fraquinho, o número de, o feedback de vocês Então por favor aí pra dar uma moral, deixa aquele seu like aí que isso me motiva cada vez mais, beleza pessoal? Como eu acabei de dizer, não tivemos muitos vídeos aqui no canal ultimamente Então eu vou fazer um vídeo um pouquinho maior aqui pra vocês hoje, beleza? Então se bater 150 likes aí, já tem mais um amanhã, tranquilo pessoal? Vamos ver aqui no calendário cara, a gente tem um jogo aqui contra o São Paulo que é dentro de casa E logo depois a gente tem um jogo contra o Goiás Então vão ser esses dois jogos que eu vou jogar aqui contra o São Paulo e o Goiás, tranquilo? Nosso time aqui já tá completasso pessoal, olha lá cara, o Magrão tá com 72 O Danilo Fernandes, ele não evolui cara, ele não evolui, era pra ele ter um over bem maior Até vocês já comentaram isso aí, era pra ele ter um over mais de 75 Porque ele catou muito esse Brasileirão E eu não sei porque ele até é tão mal assim Mas enfim cara, eu vou deixar o time assim mesmo, é o time titular aqui O time do São Paulo é um time muito forte Então eu vou ter que ir com o time titular aqui sem fazer nenhuma mudança O único ruim aqui é o Samuel Xavier, tá vendo cara? Eu queria mudar esse cara, eu queria na próxima janela Tentar pegar um lateral direito de qualidade aí, quem sabe no fim de contrato Enfim, já estamos preparados aqui então Como já disse, a gente vai com esse time tradicional aqui Mesmo jogar a partida contra o São Paulo Opa, tá aqui clássico, jogo no alternativo Vamos com o uniforme tradicional mesmo aqui, eles também vão com o tradicional E é isso aí cara, lendário ali, 5 minutos, o tempo é bom Às 5 horas da tarde, vamos lá então Avante esporte Já falei que eu gosto desse nosso estádio aqui né pessoal Olha lá na torcida do São Paulo e tal Nossa torcida também comparecendo em grande peso Podem ver ali a nossa formação né cara Com o nosso time titular aí totalmente titular Ninguém machucado até agora Ainda bem pessoal E é isso aí cara, os jogadores se cumprimentando Vamos lá partida então de uma vez aqui, já tá valendo Vamos lá, vamos conseguir mais os 3 pontos Os times vão avançar no Brasileirão cara Vamos ganhar esse Brasileirão Olha lá o Michel Bastos Ela vai sobrando pro Centurion Que acaba fazendo uma super cagada ali A bola sobrou pro time deles direitinho Olha lá cara, como que ele chutou mal ali Olha lá o Pato Cara, não é possível time Como é que você deixa o Pato cabecear sozinho Olha lá, primeiro que o Carlinho estava livre aqui embaixo Mas olha o cruzamento Olha o posicionamento do nosso zagueiro Ele se posicionou atrás do Pato Quem foi? O Durval? Não, o Matheus Ferraz Não cara, olha só o Matheus Ferraz que você fez Caramba pessoal, eu tinha que posicionar na frente dele Não atrás, aí deu mole, muito mole nosso time aqui Nossos zagueiros não são fortes Não são zagueiros bons ali né O Durval e o Matheus Ferraz Olha o Marcos Guilherme, viu um bolão aqui em cima É pro Samuel Xavier, olha o cruzamento É pro Marlone Gol É isso aí meu garoto Que golaço do nosso time Nossa, que belo cruzamento Samuel Xavier É disso que eu tava falando pra tu Olha a bola lá, botou no Marlone Ele só cabeceou ali Só deu aquela testada na bola No ângulo, cara Que golaço ali Eu não esperava isso do Marlone não hein cara Pra nossa sorte a gente consegue empatar aqui Logo após o gol do Pato Muito bom pessoal É isso que a gente precisava Agora vamos em busca da virada aí de novo Olha o nosso time se atrapalhando aqui Não Boa Magrão Cara, olha o que nosso time fez pessoal Eu fui sair tocando ali O Riccieli apareceu na frente E desviou a bola pro time deles Meu pai do céu Riccieli também né cara Vamos dar uma forcinha aí Olha lá o nosso time avançando aqui Com o Marlone Cortou pro meio Aí é pênalti juizão Dá o pênalti aí Marlone Pô Marlone não Tem que dar o juiz Tem que dar esse pênalti aí Olha lá o time do São Paulo Vem avançando Olha o contra-ataque É pro Centurion No cantinho Cara Aí já era pessoal Aí já era Olha lá Contra-ataque mortal Nossos zagueiros não sei onde que estavam E aí deixou o Centurion aberto Lá na frente Eu tentei ainda fechar o ângulo dele Mas a bola passou Nossa Muito perto ali Se tivesse esticado mais a perna ali O Matheus Ferraz Eu acho Ele conseguia pegar a bola Mas fazer o que né cara Fazer o que aí Tomando o gol do Centurion Difícil cara Difícil aqui Nossa parágrafo é contra o esporte Mas como a gente empatou rápido Vamos tentar empatar rápido aqui de novo Vai Samuel Xavier Toca alguém É aqui embaixo Boa cara É pra quem Diego Souza Resolve Diegão Resolve Diegão Olha o Diego Souza Avançando na área Ele conseguiu cortar pro meio Tentou Toca ali o gol Do Marloni meu garoto É isso que eu tô falando Cara Que golaço ali O Diego Souza Foi avançando na área inteira Ninguém parou ele Eu tentei um toque ali A bola Surpreendentemente Deu certo E o Marloni conseguiu Só afundar ali O goleirão do São Paulo Que não conseguiu fazer nada Caramba cara Que golaço aí da nossa equipe Não foi tão golaço assim Mas foi um belo gol cara Mas aí o Marloni Já mostra ali pra torcida Que ele tá lá né pessoal Pra ficar quietinho ali Pra ficar calmo Que o Marloni tá lá Dois gols Mais um é hat-trick do garoto Olha lá Nosso time no contra-ataque Será que dá certo A bola é pro Malcom Passa Malcom passa Conseguiu ganhar O garoto tá na cara do gol Olha o chute Pegou O Renan Ribeiro Era o nosso gol Da virada com o Malcom Cara E não Não Malcom Faltou experiência ali Pro garoto chutar um pouquinho Ali Tirar do goleiro Ele chutou no meio Não deu muito certo Fazer o que né pessoal A gente ainda tem chance Cara Nosso time cresceu na partida Vamos tentar aqui o escanteio Não deu ali Infelizmente Dois a dois Que jogão Contra o São Paulo Dentro da nossa casa Aqui eles vieram Pra jogar Jogaram muito bem A timidez Na verdade não jogaram Tão bem assim Mas conseguiram ali Duas oportunidades Muito boas E acabaram fazendo Os dois gols Nosso time aqui Jogamos melhor né cara Pena que não deu certo Isso aí Fazer o que né cara Dois a dois A gente conseguiu Pelo menos arrancar um pontinho E o nosso time Ainda continua invicto No Brasileirão Ah aqui pessoal Alessandro Bianco Olha lá pessoal A gente já tem ele aqui na base A gente pode contratar ele já Ele tem 60 de ouve Nossa O garoto é bom pessoal Ele tem potencial de 81 E 94 Então Será cara Olha só A cobrança de falta dele É 74 Ia ser o melhor cobrador De falta nosso Do nosso time Aí a gente pode Propor contrato pra ele Cara Olha lá Ele ia ganhar Ele ia ganhar 500 Do que ele já ganha né E ia ser o que Vou botar aqui Titular ocasional pra ele Então É isso aí Vou propor contrato pra ele Vou botar aqui 3 anos Na verdade Vamos ver aí O que o Alessandro Bianco Fala pra gente né cara Ia ser Pô O jogador aí Sensacional pessoal Que sorte que a gente Conseguiu achar esse jogador Mas por enquanto Vamos dar uma avançada aqui Vamos botar o Malcom Já que tá jogando muito Cara o garoto aí Abusado Quase fez o gol da vitória Na última partida né O Gabigol aqui também Tá jogando muito bem O Scarpa aqui Tá botando umas bolas Sensacionais aqui Lateral esquerdo Tá jogando muito bem Marcos Guilherme Não posso nem falar pra vocês Que Nossa Como joga esse garoto Não precisa nem evoluir mais Se ele continuar assim O garoto já é muito bom Marlone é outro cara Meteu 2 gols Na última partida Tá jogando muito aí Nosso time Então vamos simular tudo Por enquanto Nosso time não perdeu Nenhuma vez até agora Se eu não me engano Foram 3 empates 2 vitórias Ou 2 empates 2 vitórias Não sei direito aí Acho que foram 2 vitórias 2 empates né Mas fazer o que Olha lá Nosso time conseguiu Um BDBDD Não fomos muito bem Mas até que Fomos decentemente aqui né Olha lá Nosso time exposta Em quinto cara Com 8 pontos Primeiro colocado É internacional Com 10 cara Então é isso aí mesmo Vamos dar uma avançada Aqui na data Vamos ver o que vai acontecendo Eu acho que Aquele nosso Alessandro Bianco Vai aceitar o contrato né Olha lá Que maravilha Já aceitou então Olha lá pessoal A gente tem esse jogo Contra o Goiás agora Logo depois A gente tem contra o Vasco E a gente tem contra o Chapecoense Uma coisa que eu quero fazer aqui É poupar os jogadores Para esse jogo aqui Contra o Chapecoense Para a gente já ir Com os jogadores titulares Então é isso aí mesmo Vamos dar aqui uma avançada Antes de eu ver aqui o escritório Não é nada demais Só novidade da Alemanha O jogo Nosso líder está mandando aí Jogadores Como eu pedi para ele né Com pouco contrato Ah outra coisa Vocês me falaram também É para eu mudar ali É Jovens promessas Porque jogadores com menos de 23 anos Eu acho A gente não pode pegar No final de contrato Então muito obrigado aí Pela dica É aqui mesmo Olha lá cara Não pode ser jovem Então deixa eu mudar aqui Vou botar aqui Chegaria para jogar E é isso aí mesmo pessoal Tranquilo aqui então É promissor não cara Deixa eu tirar esse promissor aqui Porque não adianta ser promissor A gente não pode pegar jogador promissor A idade é muito baixa né cara A idade é muito baixa Então fazer o que? Bom Então contra o Goiás Nosso jogo aqui no Brasileirão Vamos com o nosso uniforme principal Aqui mesmo Eles também vão Com esse uniforme verde É isso aí cara Nível lendário aqui 5 minutos Tempo bom Nosso time titular Vamos lá esporte Vamos garantir Mais esses 3 pontos aí Quem sabe a gente assume a ponta Nesse jogo Haha Olha que maravilha aqui pessoal Que deu Bugou o estádio Nesse mod Nossa cara Meu pai do céu também né Eu pensei que não ia bugar o estádio aqui Mas acabou bugando Olha lá cara Se a gente tocar aqui Para o goleiro Tem trave aqui Nossa Nem tem trave Será que aqui é Gol contra? Não Olha só Tudo errado aqui pessoal Mas fazer o que cara Eu não vou mostrar Essa parte daqui para vocês Eu vou esperar ela acabar E aí quando Acabar aqui Infelizmente Eu acho que esse é o único estádio Que deu bug aqui mesmo Realmente Os outros não dão bug Eu já até Eu já até tinha testado Mas eu achei que Não ia dar bug dessa vez Mas deu cara Infelizmente deu Então eu vou esperar aqui Eu vou deixar esse jogo aqui Como 0x0 mesmo Vou ficar trocando bola aqui E aí quando acabar Eu volto Bom pessoal Como eu falei aqui Eu ia jogar os 90 minutos Aqui Acabou 0x0 Então Eu tenho certeza Que esse é o único estádio Que está bugado Então nas próximas vezes Que eu for jogar contra o Goiás E for dentro da casa deles Eu simulo Beleza pessoal Bom A gente ficou aqui Então em quinto Com esse empate Com esse um pontinho Só conseguiu ficar em quinto Caso a gente ganhasse A gente empatava Em número de pontos Com o Internacional Mas fazer o que pessoal É isso aí mesmo Não tem o que fazer Agora já foi Empatão ali Como se a gente tivesse simulado E é vida que segue Vamos adicionar aqui Então os exercícios Vamos botar o Malcolm Aqui como sempre Gabigol também Por último também Vamos botar esse Bianco Aqui né cara Nossa promessa Aqui Vamos simular tudo Aqui então Vamos ver o que vai acontecendo Aí no treino Olha lá BC, FC e D Cara Não fomos muito bem Mas já fomos bem pior Em outros treinos Vamos dar uma avançada Aqui então Vamos ver o que vai acontecendo O André Tá preocupado Será que ele quer jogar mais Cara Eu quero pedir mais uma chance De provar que eu sou a pessoa certa Para o trabalho Tá bom André Eu vou te dar uma chance Então E olha lá Cara O nosso olheiro Mandou aqui alguns Volantes Que estão no final de contrato O André Giroto Que a gente não conseguiu pegar Lembra pessoal Esse Lineker Aqui também Nunca ouvi falar Anderson Nunca ouvi falar Desse maluco William Barber Esse aqui eu já ouvi falar assim Olha lá a aceleração dele Chega em 99 O pique em 99 O maluco Eu uso em Bolt Cara Então Vou ensinar os escolhos aqui Vamos ver aí Daqui a um tempo Né pessoal Bem legal então Cara Bem legal O salário dele não deve ser tão caro assim Do William Barber E é mais um atacante aí Para o nosso time Então Já que o André Quer uma chance Cara Eu vou dar uma chance aqui Para ele então Nesse jogo contra o Vasco Vou botar ele aqui No lugar do Gabigol Vou deixar o Gabigol Descansando um pouquinho aí E no próximo jogo A gente tenta jogar com ele Beleza então Nosso próximo jogo aqui Dentro de casa Contra o Vasco Bora lá esporte A gente já vai aqui Com o nosso uniforme principal O Vasco também É no nível lendário Aqui 5 minutos O tempo é bom Vamos lá Bora partir para cima deles Vamos lá esporte Aí sim pessoal Agora finalmente não está bugado nada Né cara Aqui então Está tudo tranquilo Bora lá então Na Liga do Brasil Que o Brasileirão Está valendo já o nosso jogo Vamos ver se o André Aí dá conta do recado Também Se joga bem né Vamos tentar aqui Os 3 pontos Afinal é contra o Vasco Né cara A gente tem que ganhar Olha lá o nosso time Já conseguiu arranjar Um contra-ataque aqui É com o Malcom Vai passando pelo meio E quem que é O Riccieli Meu Deus Riccieli toca aqui em braxo Não Riccieli A gente precisa de um cara ali Que tem um passe melhor De volante Ele tinha que meter aquela bola certa Ali para o André Não meteu Infelizmente Continua 0x0 Que era para o André matar Que era para o André fazer Ah Durval Não domina essa bola Essa bola não é para dominar É para tirar daí Olha lá o contra-ataque Do time do Vasco agora É com o Jean Patrick aqui O cruzamento A bola sobrou Meu pai do céu Para de dar esses sustos Vamos para o ataque Olha lá o cruzamento Eu não acredito Rafael Silva fazendo gol Eu não acredito Para o time Nossa A gente não deixou um espacinho Para o time deles Na primeira Na primeira Que eles chegam Olha isso Que buraco Que tinha na nossa defesa Olha Nossa Cara Que é isso A gente tem que parar De dar esses mole Na defesa É muito sofrimento Todo jogo A gente leva um gol Todo jogo Pessoal Vamos melhorar Essa defesa Vamos Aproveitar que está No segundo tempo Já deu de André Para mim Vou com o Gabigol Que é mais rápido É melhor Eu gosto mais de jogar E é isso aí mesmo Vamos continuar a parte Daqui então Que é nóis Olha lá A bola é para quem É para o Gabigol Tentou o chute A bola vai sobre o Marcos Guilherme Era um gol de boleio Ali de novo Cara O garoto já meteu Um de bicicleta Ele quer meter mais um ali Nossa Que defesa Desse goleiro Que isso Cara É o Neuer Da colina ali Caramba Cara Que defesaça Ali Que jogada Do nosso time Olha lá O Samuel Xavier Está na linha de fundo Conseguiu cortar Para o meio Esqueceu da bola Mas mesmo assim Ganhou Ele vem avançando Olha o chute Ah Eu não vou nem falar nada Para você Seu imbecil Olha o chute Que você deu Olha o chute Que esse cara deu Caramba Cara Se você botar O David Que David lá Safado Jogou no Flamengo Ele faz Olha Não Meu pai do céu Olha esse chute Aqui Cara Vai jogar Baseball Cara Na moral Olha que coisa horrível Meu pai do céu Ajuda Ajuda esse moleque Boa Gabigol O Gabigol Recuperou É para quem É para o Richel Ele viu aqui no Malcom Tentou o drible Que chute Vocês estão comendo Bosta time Na moral Cara Não sei o que está acontecendo No nosso time não Ninguém dá um chute certo E olha o contra-ataque Do time deles Boa Durval Pelo menos alguém Tem que ser macho Nesse time Né cara Tá difícil aqui Cara Olha isso Cara Olha o time deles Agora A gente precisa do gol E o time deles Que tá atacando Cara E aí é difícil Pessoal É difícil Agora eles estão gostando Do jogo E a gente não consegue Fazer mais nada E aí é fim de papo Pessoal Empato Perdemos aqui Acabamos perdendo Contra o time do Vasco Eles não jogaram nada Mas acabaram conseguindo Fazer um gol Ali no finalzinho Primeiro tempo E tá de parabéns É isso aí mesmo Que grande defesa Ali fez o goleiro deles O Martins Silva E são coisas do futebol Né Perdemos nossa invencibilidade Aqui contra o Vasco Infelizmente Os três pontos também Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Se você gostou Deixa aquele like Me desculpe Pela que a estátua ter bugado Mas não tem tanto problema Assim Não vai acontecer de novo Tá Muito obrigado Vocês que estão apoiando Aí o canal Já vai deixando Aquele seu like Me segue na Twitter também Que é nóis Beleza pessoal Então é isso Valeu E até o próximo Tchau 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 Tchau